Ok, vamos falar de novo do elefante branco dentro da sala de cristal. Ou nesse caso, o elefante vermelho, porque o logo da Netflix está em vermelho. Há um ano, a Netflix foi obrigada a tomar medidas drásticas para conter a sangria de assinantes que atingia a plataforma pela primeira vez. Uma das ações mais polêmicas na época foi a proibição do compartilhamento de contas. E a Netflix fez isso porque virou madrasta. Para a plataforma de streaming mais popular da internet, ou pelo menos era a plataforma mais popular em junho do ano passado, reduzir os valores das mensalidades passou bem longe de ser uma opção, pois era muito mais fácil desmentir uma afirmação ou mudar de ideia sobre o tal amor que ela sentia por nós assinantes. Agora, 12 meses depois da decisão tomada, essa proibição de compartilhamento de contas foi implementada em quase todo o mundo, levantando a questão. A Netflix conseguiu resolver o seu problema? Bom, tem que colocar tudo em contexto, né? Na primavera do Hemisfério Norte de 2022, a Netflix anunciou uma perda significativa de assinantes no primeiro trimestre daquele ano, totalizando 200 mil clientes a menos. Pode não parecer muita coisa diante dos milhões que continuam a utilizar o serviço, mas considerando a possibilidade de progressão de cancelamentos, foi suficiente para deixar muitos executivos e investidores em pânico. Esse resultado desastroso resultou em uma queda de 25% nas ações da empresa. Para reverter a situação, a Netflix tomou medidas urgentes que já estavam sendo discutidas há algum tempo, incluindo a introdução de planos de assinatura mais baratos com publicidade e a proibição do compartilhamento de contas fora do mesmo domicílio. Em teoria, as mudanças equacionaram as contas para a Netflix. Muitos usuários ou vão pagar os R$ 12,90 a mais por mês para se manter no serviço com a qualidade de imagem máxima, ou vão migrar para o plano básico com publicidade, que cobra R$ 18,90 por mês só para ter o serviço na opção menos cara possível. Porém, a prática da vida mostra que esse passo passa bem longe de ser o principal problema da Netflix neste momento. Uma análise sobre as possíveis razões por trás dessa situação que a Netflix se enfiou, revelou algumas realidades incontestáveis e até inconvenientes para a empresa. Em primeiro lugar, a Netflix estava lançando uma grande quantidade de conteúdo. Em 2020, a plataforma lançou uma média de 79 filmes por mês e essa quantidade não diminuiu. A sensação que ficou é de que a empresa estava priorizando a quantidade em detrimento da qualidade, sem falar que, convenhamos, amigo e amiga que está assistindo esse vídeo, é humanamente impossível para qualquer ser humano normal que tem que acordar todos os dias nessa vida desgraçada para pegar o trânsito, trabalhar, estudar e ainda ter família e filhos assistir 79 filmes em um mês. A Netflix ou viajou na maionese ou utilizou drogas pesadíssimas para acreditar que qualquer pessoa poderia assistir todo o seu conteúdo apenas de estreias de filmes, sem considerar as séries, os documentários e vários outros conteúdos que não tem a menor importância. Além disso, a chegada de concorrentes como Disney+, Star Plus no Brasil, Amazon Prime Video, HBO Max, Apple TV+, Paramount Plus e outras tantas plataformas inundou o mercado com opções atraentes, o que se refletiu na diminuição do número de assinantes da dona Netflix. Antes, a gigante do streaming nadava sozinha e de braçada em um oceano vazio. Agora, disputa espaço no mar cheio de tubarões e nos barcos dos assinantes com outras plataformas de streaming, que cobram menos para entregar um catálogo que, em muitos casos, é muito melhor e com uma qualidade de imagem superior. Aí fica bem difícil para a dona Netflix. De acordo com a Counterpanel, a Netflix está perdendo usuários em diferentes mercados globais após o anúncio das suas mudanças de política de uso e de cobrança de assinatura. E o culpado claro dessa situação é o compartilhamento de contas fora do mesmo domicílio. Essa prática, que muitos consideravam um benefício, tornou-se um desafio para a empresa. A estratégia da Netflix sempre foi diversificar os gêneros e oferecer uma avalanche de opções. De acordo com alguns executivos da empresa, os assinantes da plataforma assistem, em média, a seis gêneros diferentes de conteúdo por mês. Isso indica que a empresa continua apostando na diversificação do seu catálogo no lugar da qualidade dos seus conteúdos. O problema é que essa aposta resultou no surgimento de um termo que desce de forma indigesta na goela de muitos assinantes e até mesmo de alguns executivos na Netflix. O superservir. A estratégia de saturar a plataforma com uma infinidade de conteúdo é chamada de subservir no modo informal ou na galera do internetês, né? E é alvo de críticas dos assinantes da Netflix nesse momento. A empresa ainda tenta se defender dessas acusações, afirmando que a qualidade é subjetiva e que nem todos os produtos têm um reconhecimento universal. Ou seja, nem todas as séries podem ser como Stranger Things ou Bridgetown que são reconhecidas por sua qualidade. Bom, isso só levanta a questão sobre a busca de um equilíbrio entre qualidade e quantidade, algo que a plataforma dá a entender que não está se esforçando muito para alcançar esse nível de excelência na oferta de conteúdo do serviço. Nos últimos anos, a Netflix também deixou de fornecer dados de audiência, adotando uma estratégia cada vez mais comum no mundo do streaming de omitir as informações e estimar o sucesso de uma série por meios subjetivos e não por análises objetivas de dados. Agora, a empresa fala sobre sucessos com base no número de horas assistidas durante o primeiro mês de lançamento, e isso dificulta a avaliação objetiva dos conteúdos da Netflix. Ao comparar o top 10 global da plataforma com as pontuações em agregadores de críticas, como por exemplo o Rotten Tomatoes, é evidente que existem resultados muito desiguais. Alguns filmes e séries que foram populares entre o público receberam críticas negativas, enquanto que outros conteúdos passaram desapercebidos inicialmente e agora encontram uma segunda vida na plataforma, quando já eram muito elogiados pelos críticos. Sem falar em muitas pessoas que, de alguma forma, acabam contaminando os números da audiência dos sites especializados. E aqui eu nem estou falando do famigerado review bombing, que é aquela prática onde aqueles usuários raivosos acabam metendo o pau numa produção porque, teoricamente, promove personagens negros, personagens da comunidade LGBT, ou LGBTQIA+, a gente tem que reaprender esses termos para incluir as pessoas, e também os conteúdos que promovem os povos originários. Aqui eu estou falando daqueles usuários que assistiram ao horroroso 365 dias apenas pela curiosidade mórbida e vão lá no Rotten Tomatoes para colocar nota máxima nesse filme ou nessa trilogia de filmes apenas para zoar a plataforma. Olhando apenas então somente para esse exemplo, você vai entender como os dados da análise de audiência da Netflix pelo tempo de consumo de um conteúdo no primeiro mês podem ser manipulados por inúmeras variáveis que são ignoradas pela plataforma de streaming. Embora a Netflix tenha atualmente séries que são um sucesso de crítica e público, como Beijos Kit e A Rainha Charlotte, há uma sensação de que muitas das produções oferecidas pela plataforma são produtos menos marcantes ou irrelevantes, e são conteúdos distantes do impacto gerado por séries de suas concorrentes, como Succession pela HBO Max e Ted Lasso pelo Apple TV Plus. A Netflix já não entra na conversa digital que já gerou em algumas oportunidades no passado quando lançavam séries de impacto como Round 6. Talvez seja necessário buscar produções que gerem um impacto relevante e significativo junto à audiência, em vez de se concentrar apenas em títulos que passam desapercebidos ou que causam polêmicas momentâneas. Para concluir, eu ainda fico com a impressão de que a Netflix terá um pouco mais de trabalho para fazer valer a sua lei aqui no Brasil, e muitos usuários não vão querer ficar e pagar para ver literalmente até onde vai essa tentativa da plataforma de streaming em querer capitalizar mais sem entregar um conteúdo de qualidade ou só apostando na avalanche de conteúdos que a gente recebe e que em muitos casos é uma avalanche de cocô porque são séries e filmes que estão muito abaixo do aceitável. A competição entre as plataformas de streaming e os preços pouco competitivos são motivos muito racionais para que a grande maioria dos usuários no mínimo repensem a permanência na Netflix, principalmente pagando os planos mais caros disponíveis na plataforma. Mas é o tempo, sempre ele, aquele velho amigo, que vai dizer o que será desse serviço de streaming que, no passado, amava os seus assinantes por permitir a divisão de contas. E hoje só pensa no lucro, no dinheiro, no Viu Metal. Quem perde no Brasil é a dona Netflix, porque aqui ainda existem ótimas alternativas com preços muito mais competitivos. Fica a dica, dona Netflix. Acabar com o nosso amor é um problema. Não queira comprar briga com o brasileiro, tá? As Ilha Banks, a barraqueira, tentou e perdeu. Fica a dica. 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 Fica a dica.